Salve galera aqui do Tchera, hoje eu tô aqui de volta no nosso Tchera, mas quem é tu, quem é esse cara que já chega gritando aqui? Pois bem, você não me conhece não, tá chegando no canal aqui pela primeira vez, né? Meu nome é Eduardo Freitas, eu sou atleta profissional de bodyboard e esse canal aqui, no qual você vai se inscrever agora, nesse botãozinho vermelho aí, é o canal que respira bodyboard. Hoje aqui a gente fala tudo sobre esse esporte, eu passo os meus ensinamentos, as minhas experiências e as minhas histórias também, porque aqui é todo mundo da mesma família. Hoje galera, eu vim fazer um vídeo a pedido de muita gente que vai nas minhas redes sociais, que por sinal, se tu não me segue ainda no Instagram, tá aqui no Instagram, papoca lá, me segue, seja meu seguidor, porque só tem como é bacana lá. Não existe desvantagem em me seguir, só vantagem, então corre lá, me segue, espalha pros amigos que eu amareço. Ah, eu tenho uma meta aqui no canal também, vou aproveitar pra falar logo nesse vídeo aqui também, que eu me lembrei agora. A minha meta no canal é conseguir 35 mil inscritos, não é muito não, já estamos com 15, né? 15 e barará, falta só 20. A missão de você, Dudu, quero te ajudar, porque tu ajuda a gente de várias formas no Norei Bug, quero te ajudar. Quer me ajudar? Pega o link desse canal aqui, distribui nos teus grupos aí, a galera segue esse lorão maluco aí, o cara só soma na nossa vida de atleta, é isso aí. A meta lá dos 35 mil é pra gente conseguir aqui com o YouTube uma área de membros. Essa área de membros, vocês vão poder fazer parte dessa área de membros com valor simbólico, mas vocês vão ter, você vai ter um plus disso aqui no canal, vocês vão ter isso aqui no canal e mais um plus. Então esse é o grande objetivo dos 35 mil, me ajudem por favor. A aula de hoje, eu trouxe um profissional, mas é um profissional, quer dizer, ele é quase bravo na educação física. É o Arthur Valente. Por que eu chamo o Arthur Valente aqui? O Arthur já grava comigo os módulos das aulas do curso Let's Go Dudu, aquele curso que a gente vendeu no Hotmart aí, algumas semanas atrás. Chega, Arthur! Chega aqui, eu mostro daqui Arthur Valente. Chega, chega, chega? É isso aí, Fala aí do Tcham. Fala aí do Let's Go Dudu, gente, pra galera que é isso. O Arthur tá com a camisa aí do Tcham, feito pela Clara Paul. Isso aí, essas camisas aí em breve estão aí. São limitadas, tá? Mas em breve eu vou estar disponibilizando pra vocês. que eu vou colocar aqui o link aqui embaixo do meu Instagram, que lá a gente troca essa ideia sobre essas pichinhas. O Arthur hoje vai falar pra gente alguns exercícios, porque eu estava falando com eles, eles sempre estão me pedindo exercícios que a gente possa fazer fora d'água que supra a necessidade de uma manobra, por exemplo, ou de melhora de manobra. Tipo, tem uma amiga minha, a Clarissa. Clarissa, você sempre comenta nos meus vídeos, ela tem um problema no ombro e ela tem um pouco de medo de mandar o rolo. Ela fala, Dudu, me fala algum exercício que eu possa treinar o rolo fora d'água. E eu vim conversando com o Arthur, esse exercício realmente eu acho que não existe. Porque o que a gente usa aqui fora d'água não é nada a ver com o que a gente usa lá fora d'água. Eu digo no quesito manobra. Agora, passando pra esse quesito aqui do profissional, que ele pode melhorar nossa musculatura pra gente executar esse rolo, aí a minha palavra é diferente, né Arthur? Sim. Então, galera, porque assim, é muito difícil você estar trabalhando fora d'água pra estar melhorando uma manobra dentro d'água. Porque o ambiente não tem nada a ver, entendeu? É um ambiente completamente diferente, é uma superfície completamente diferente. Então, realmente, pra você mandar a manobra, você tem que treinar no mar, na prática, mandando a manobra. Isso. O que a gente faz aqui fora d'água é te dar um suporte, certo? Pra tua estrutura aguentar a demanda que existe lá no esporte, beleza? Então, o que a gente vai fazer hoje aqui é mais pra fortalecer vocês, pra fortalecer o corpo, pra vocês na hora lá na prática, tá mandando a manobra que vocês quiserem mandar aí. Vocês já paderem com tudo. E a contusão, fica mais difícil de você se contundir. Você tá fortificando o uso que você vai usar na dedada, né? Isso, exatamente. Você tá fortalecendo e protegendo ao mesmo tempo a sua estrutura. Então, vamos lá. Eu vou ser o videomaker do Arthur. Ele vai mostrar pra vocês aqui no tatame como é que faz isso lá. E aí, Arthur, você mesmo vai fazer no tapete, não? Não, não vou não, cara. Vai chamar quem? Eu sou professor, então eu tenho que ensinar. Vai chamar quem? Vai chamar quem? Clarapotes. Clarapotes, por favor. Como faria essa alta, a Thame? Ela não gostou muito não, viu? Não gostou muito não, mas é isso. Vamos lá. Vocês vão fazer uma atividade, vocês vão pra um esporte que é altamente intenso, que precisa de uma ativação física de vocês no corpo, tá? E um ambiente que é altamente caótico, certo? Então, em vez de vocês procurarem alongar, que é uma coisa que vai relaxar, vocês procuram então fazer uma ativação, que é uma coisa que vai dar uma contada no sistema, certo? Então, eu queria chamar o pé claro. Vamos lá, fazer aqui, mostrar aqui pra galera como é que ativa o corpo antes que fazer a prática do bodyball, beleza? Joga esse prancha, já? Fica na posição de prancha, vai tirar um pé do chão, tá? E tu vai, enquanto esse pé que tá em cima, tu vai encostar no chão, só que antes tu vai tirar o outro do chão, tu não vai poder encostar os dois ao mesmo tempo no chão, beleza? Vai lá, isso. Faz dez vezes. Boa. Boa. Isso. Isso. Deixa a cabeça mais reta aqui, ativa mais. Negócio mais a cabeça. Isso. Fecha tudo pronto. Fecha tudo pronto, assim. Boa. Coxa aqui, ó. Vai. Isso. Dez vezes. Show. Beleza. Beleza. Só dez. Não é pra cansar, é pra ativar. Foi. Foi? Beleza. Já deu pra perceber qual foi a parte que a gente ativou, né? Essa parte aqui no core e também no corpo na coxa, certo? Agora a gente vai fazer o inverso. Ela vai ditar no chão, vai lá, vai lá. Joga as duas pernas pra lá. Isso. Flexiona um pouquinho do teu joelho, tá? Deixa o calcanhar encostado no chão. Tu vai tirar um pé e tira o quadril do chão, coloca a mão. Tira o pé e o quadril. Tira o quadril. Isso. Agora tu troca sem baixar o quadril. Isso. Dez vezes. Isso. Show. Alugar. Bem alugar. Bem alugar pra ativar o posterior. Aí. Vai lá. Boa. Isso. Isso. Show. Só dez. Isso. Show de bola. Agora fica aqui de lado. Juta as duas pernas. Beleza? Fica com o cotovelo no chão. Aí. Levanta o quadril. Joga o braço pra cima. Beleza? Tira. Descola os pés. E volta. Vai lá. Vai três vezes. Descola os pés e volta. Isso. Bota o cotovelo mais pra baixo do teu corpo. Vai lá. Aí. Joga o bom. Joga. Yes. Vai do lado. Quatro. Aí. Show. Beleza? Vai ficar aqui. Nessa posição. Tá? Perna separada. Tu vai tirar. Cruzado. Beleza? Se você estiver treinado, não tem problema. Se não conseguir encostar, entendeu? Porque eu não consegui. Aí tu não precisa encostar. Só tira, puxando. Joga lá frente. Isso. Faz com o outro. Fazer devagar. Faz só tirar. Só tira. Só tira. Tira o pé e o traço. Isso. E volta. Agora o outro. Isso. Agora baixa o quadro do meu. E volta. Vai lá. Cruzado. Aí. Aí. Duas. Não é duas. Eu vou pegar. Vai. E é isso aí, galera. É uma ativação, certo? Por isso que é rápido. Certo? É pra ativar. Pra te preparar pra prática. Não é pra te cansar. Tu vai cansar lá. Vai doidar enquanto dá a manobra e cansar lá. Beleza? Aqui, fora. Antes de entrar, é pra ativar. Let's go do it. Let's go do it. Yeah. 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 Let's go do it. 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 Obrigado.